Música Penalidade máxima Final do campeonato de inverno organizado pelo Amito Pereira A decisão vai para os pênaltis E ali na marca da Cal 21 de julho e Esporte Clube empataram no tempo normal em 0x0 E agora a decisão é nos pênaltis Vai para a cobrança número 10, as portas Carlin Da equipe do 21 de julho Vamos acompanhar a primeira cobrança Os três corações lotados aqui de torcida Carlinhos 10, as portas A equipe do 21 de julho correu, bateu e é gol Gol no 21 de julho Perdei, perdei, perdei Agora vai para a cobrança É gol, é gol no 21 de julho Agora o número 2 da equipe do Esporte Clube vai para a cobrança É para você que dá 2 a 1 nas cobranças A equipe do 21 de julho Vai para a equipe do 21 de julho Agora vai para a cobrança Agora vai para a cobrança O número 5, o Ricardo Da equipe do 21 de julho Ele está autorizado É o Ricardo da cobrança Correu, bateu e é gol Gol no 21 de julho 3 a 3, 3 a 3, 3 a 3 Agora Marciel, número 7 às costas Do 21 de julho Aqui de Piripiri Ele está autorizado É a quarta cobrança Da equipe do 21 de julho Correu, bateu e é defender O goleirão da equipe do Esporte Ele foi tentar dar cavadinha bem no meio E acabou perdendo Da 3 a 3, a quarta cobrança do 21 de julho Perdeu, agora é a quarta cobrança do Esporte Clube E pode agora sair à frente Ele está autorizado Aqui no campo dos 3 corações 3 a 3, a quarta cobrança Lembrando que bateu a quarta cobrança O 21 perdeu Agora a quarta cobrança É, correu, bateu e é gol 4 a 3, 4 a 3, 4 a 3 Aqui para a equipe do Esporte É a última cobrança do 21 de julho Se perder, já era papai Se perder, acabou Se perder, acabou Se perder, já era 4 a 3 para a equipe do Esporte Clube Agora é a quinta cobrança do 21 de julho O Correio bateu Acabou Campeão, campeão Tem que respeitar o ganho do outro O Geo, o Geo Cara, duas cobranças de pênalti defendida O Esporte Clube foi campeão Parabéns Como você está assistindo esse momento, Redão? Momento inesquecível Saber um lado bem organizado Uma final muito esperada Dois times bons Seu empate E nas pênaltis Deus me abençoe mais uma vez Com tuas defesas Só gratidão O Geo acabou Defendendo duas cobranças de pênaltis Um dia na vida Um dia nele Vai Vai, vai, vai Eu juro é você É o meu amor